Olá pessoal, eu sou a Gigi Brajion, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, seguinte, hoje a gente vai com um passeio que tem pinguins e vai rodar a cidade nos passeios, nos lugares turísticos daqui. E hoje tá bem frio, e eu ia só com esse vestido, que ele é bem fininho, olha isso aqui, que ele é transparente, bem fininho, é um vestido. Aí eu coloquei a calça e uma puffer por cima dele, aí quando eu quiser tirar foto com o pinguim, eu tiro o vestido. E tá tudo bem, não fico passando frio, eu amo muito essa vida, você ama, Gigi Brajion? Eu amo demais! Gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, não se esquece de me seguir nas redes sociais, que é extremamente importante. Hoje a gente arrumou todo o nosso quarto, o apartamento inteiro, porque vão detetizar aqui hoje. Então a gente teve que arrumar tudinho. E é isso, tô esperando a Mari terminar de se arrumar, pra gente poder sair. Acompanha esse dia legal hoje. Já estamos aqui na Havan, e gente, hoje parece que vai mais pessoas com a gente, porque eles querem fazer os passeios, né? E como o Rico também trabalha com turismo, né? Ele tá levando o pessoal junto com a gente. Só a Isadora que não vai gostar muito da Luigi. Chegamos no primeiro lugar, que o Rico falou que é bem famoso, que a galera vem bastante aqui, que são umas casinhas coloridas. Ai, olha esse céu, que lindo! Gente, são 1h da tarde ainda aqui, que a gente vai conhecer bastante lugar, falou que a gente vai conhecer uns 6 lugares. E aí ele fala que aqui chama Muzanberg, acho que é assim que fala. Enfim, tá todo mundo muito cansado, tô muito cansada, gente, hoje, juro. Tô com sono lascado. Gente, a gente quer saber o que que é esse tubarão. É o quê? Tubarão bebê tem aqui? Nossa, eu vim de bota, como que eu vou pisar aqui? É, eu tava em sentença. Areia? Ó, bem bonitinho, gente, mas acho que não vai rolar entrar aqui, não. Olha que lindas casinhas, gente, o mar é logo ali, só que, né, essa bota aqui não vai rolar pisar, eu tentei, mas vou ficar esperando aqui o pessoal. Chegamos aqui no lugar, gente, olha que legal. Chegamos no local dos penguins. Gente, eu vim com, ó, coloquei já o vestido. Oi! Olha o Luigi! Ó, que bonitinho, um mini penguins. As crianças são mini penguins também. Ai, quero ver. Gente, sério, esse mar é, tipo assim, maravilhoso, é que vocês não conseguem ter ideia. Mas ele é um esverdeado, a coisa mais linda, 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 linda. Já começamos a ver os penguins, gente. É pinguim inglês? É. Ai, meu Deus! Como chama? Que lindo! Gente, olha que lindo! De pertinho dá pra ver ele. Ei! Pica ela. Não me pica, safado. Dá uma picadona nela, é. Olha ele andando, olha ele andando. Olha ele andando. Oh, meu Deus! Agora sim, gente, o paraíso dos penguins. Olha isso. São diversos, vocês não têm noção. E olha ali. Olha os penguins, gente. Que bonitinho aquele ali. Ele tava andando igual a gente, juro. Olha isso, gente. Olha esse mar. Nossa, queria muito entrar. Juro. Mas olha aí, vocês não estão entendendo a dimensão de pinguim. Ei! Coisa linda! Gente, olha a zebra. Ai, meu Deus! Coisa linda! Estamos no bondinho. Olha que lindo que é. Ui! Siremos aqui num lugar muito legal, que é a Tintra do Ciclo Pacífico. E que é bacana. Gente, corrente, muito legal. Foi aqui, aqui o Palmeiras Esperança. E aqui foi descoberto pelos portugueses que havia terra. Muito legal, né? Isso deve ser bosta de algum bicho. Ô, gente, aqui tem uma escada pra ir lá. Até parece. Mó frio do calmo. Aí. Você cansa de ficar subindo. Só que, ó. Eu já subi umas cinquenta escadas. Eu faço o quê? Vou descer. Fica ali tranquila, eu já adoro a grava. Depois eu posto o mesmo vídeo. E tá tudo muito bem. Olha essa parte que a gente veio agora. Que coisa mais linda. A gente queria muito entrar nesse mar, juro. Chegamos em casa, gente. Deu pra perceber que eu dormi no carro, né? Olha o meu estado. Luide. Ah, você tá plena, sacada. Enfim. A gente nem jantou, porque a gente tem uma reunião agora pra fazer sobre Dubai. Tô ansiosa. E aí, depois, a gente vai ver se vai jantar, fazer alguma coisa. Eu tô com bastante fome. Júlio. Ô, gente. Oi, Luide. Pediu iFood, né? Aí veio uma comida mó ruim lá. A gente tava revoltado, agora a gente tá comendo bem feliz. Bem mimosos. Até a pizza que tá apimentada pra cacete, né? Tá comendo. Tô com tanta fome que a gente tá. E a Mariana... Tá ali no date dela. Luide, cadê a Mariana? Ah, tá ali, ó. Ela e o turquês dela, gente. Nossa, tava com uma fome, juro. Certo, não tá não. Bom, gente. Vou finalizar o vlog por aqui. Porque eu vou fazer outro desses dias que a gente vai ficar aqui no Safari. Que a gente já tá indo. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. E não se esquece de me seguir nas redes sociais. Beijo. Aja! Aja! Aja!